Música Em março, músicos de todo o país visitaram o Instituto de Artes da Unicamp para acompanhar o segundo Festival de Música Contemporânea Brasileira. O evento foi realizado pela Universidade em parceria com a produtora Sintonize na Cultura, com o apoio de diversas instituições. É aberto ao público, o pessoal vem, gosta e tem a oportunidade de ouvir um repertório que de outra forma não ouviria, que é coisa de acadêmico, mas é que é muito legal, música de câmara, formações inusitadas, então essa é a importância acho que de um evento desse. É uma oportunidade ímpar assim, a gente vê realmente a importância de repente que a gente tem no cenário musical brasileiro, que numa hora desse um evento desse atrai todo mundo de volta, aí você começa a ver, poxa, mas onde você está? Ah, eu estou não sei onde, o pessoal espalhado pelo Brasil e voltando a participar de coisas aqui. Um dos destaques do segundo Festival foi a homenagem a dois compositores brasileiros, Edino Krieger e Gilberto Mendes. O Festival, além de unir pesquisa à performance, oferece uma visão global da vida e obra de dois compositores por meio de palestras, mesas redondas e apresentações artísticas. Os homenageados puderam dividir experiências e comentar os recitais. Nós, compositores, vivemos na dependência do interesse de instituições como essa, que é a organizadora desse maravilhoso festival, das universidades, das orquestras, enfim. Então é um privilégio, na verdade, participar de uma organização de um festival como esse. Tentei dar uma contribuição para esse, digamos assim, para o desenvolvimento da criação musical no Brasil, quando criei os primeiros festivais de música da Guanabara, né? Que foram exatamente os festivais que deram origem às Bienais, que estão aí até hoje, há 40 anos, né? E que são, digamos, um espaço aberto de dois em dois anos para produção recente da música de concerto do país, né? Então, eu acho que isso tem flutificado, né? E, quer dizer, hoje no Brasil há muito mais, uma receptividade muito maior, né? Para a música contemporânea, para a música que se faz no Brasil, né? E que, inclusive, tem merecido, assim, atenção, não só, principalmente no exterior. A tendência hoje é de não ter tendência nenhuma, entende? Quer dizer, os compositores de hoje se sentem livres. Não existe mais a polêmica entre fazer ou não fazer música brasileira, música nacionalista ou música internacional. Isso não existe mais, entende, para os compositores de hoje. A gente se sente realmente assim como passarinhos livres, entende? Que pode voar em qualquer direção, fazer a música que venha a imaginação, a fantasia em cada momento. Gilberto deu uma canja no piano e avaliou a música contemporânea atualmente. Acho que ela está, porque é como eu me sinto também, uma certa crise, né? De transição, né? Que a gente vem, a música, como diz um poeta amigo meu, falando de mim até, que a música vem das músicas, né? O que a gente faz vem do passado, vem do Schumann, do Bram, do Bar, do Beethoven, tá? E vai, depois pega Stravinsky, Bartók e toda a outra geração, modernamente os tocas, os buletes, tudo isso aí. E eu acho que é tanta coisa, tanto caminho pela frente, tanta concorda e tanta discórdia também entre essas correntes todas, eu simplesmente não sei o que dizer. Conforme a solicitação do momento, né? Conforme o tipo de pedido, né? Não é que eu abandonei a noia música, não, que ela está dentro de mim. Como tudo está dentro de mim. É muito emocionante, né? É muito poder ter esse contato com os compositores, porque é uma oportunidade que a gente dá para os pesquisadores, para os músicos, para todos os artistas que estão interessados na música brasileira, de ter esse contato direto com o criador, com o compositor das músicas brasileiras. E o Edinho e o Gilberto são dois dos grandes compositores, e realmente são representativos de duas vertentes da grande variedade da música brasileira, que aqui a gente tem o prazer de poder representar nesse festival. A intenção realmente é trazer todo ano dois compositores vivos e poder continuar com esse evento aí, juntando a comunidade com o grupo acadêmico e os artistas. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas encerrou o 2º Festival de Música Contemporânea Brasileira em homenagem aos compositores Edino Krieger e Gilberto Mendes, com um concerto no Teatro Municipal José de Castro Mendes. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma